É o início de uma caminhada, né, que se trata apenas de 1% do total da receita líquida. Mas é o início de caminhada, é positivo, pelo menos relativamente a essa parcela, e eu creio que nós vamos avançar ainda mais. A eleição presidencial haverá de aflorar esse tema, de fortalecer essa ideia, para que efetivamente possa haver uma autonomia maior dos parlamentares em relação à iniciativa de emendas ao orçamento. O orçamento impositivo é importante nesse momento para dar autonomia aos parlamentares. Ou seja, não haverá mais negociações de emendas durante o ano legislativo.